E aí, galerinha, quinta-feira já estamos indo pra aula. Ontem chegamos tão cansado que eu nem consegui mais pegar no celular pra gravar. A gente chegou e ainda tinha que fazer homework. Aí, depois fizemos janta e fomos dormir. E aí, hoje, graças a Deus, não tem nenhum compromisso. Mas temos aula, né? Tem nenhum compromisso além da aula. E hoje, graças a Deus, não está chovendo. Porque quando está chovendo, nossa, o frio aumenta em dez vezes mais. A cara do Éder foi procurar emprego achou. Foi procurar. Obrigada, galera. Obrigada, Deus. A entrevista que ele foi ontem, foi a de ontem? Foi, foi a de ontem. Foi a de ontem. Ele fez duas dessa mesma rede, né? Acabou de receber que foi aprovado. Já saímos da escola e o almoço hoje vai ser aqui, ó. Na French's. Que é pizzas. Vem de pedaços de pizza também. Nossa. Uma gracinha, cara. Aqui ele tem dois tipos de pizza, que são as coisas que eu não sei pra vocês. E o atendente daqui é brasileiro. Então ele explicou que a massa fica fermentando 24 horas e é elíquota cheio. Faz a massa, monta pizza, vende. Vamos ver se é boas. Boa pizza, hein, cara? Muito boa. Nossa, muito prontante. E aí eu não trabalhava aqui, eu trabalhava aqui também. Experimenta a outra. Tá. A outra. O Heather já comeu a metade. Aí daí é isso aí. Ó, pra você ter ideia. Ao menos, como eu falei, você tem um pouco. Porque eu tinha... E o melhor é a vista daqui de Denny Grove. E aí, pessoal do vlog, cestou. Cesta finalizada, mais um teste concluído, com sucesso. Agora estamos indo lá pro shopping Marron Point. Vou mostrar pra vocês como que é. A gente já foi lá, mas esse conteúdo tava no vlog que eu perdi. Então hoje vou filmar de novo pra mostrar pra vocês o que tem por lá. Estamos aqui esperando o ônibus pra ir pra lá. Dá uns 30 minutinhos de ônibus. Mas é mais uma minicura. O bichar o botão nem teve o bico aí, nem nem isso. Ai, eu adoro. Não? Aí é que vocês olham. Chegamos. Vamos ver o que tem pelas áreas. Gente, olhem que sapatinho mais perfeito. Eu com certeza casaria com ele. Tá por R$55,95. Mas assim, muito lindo. Olha os brilhos. Uma graça. E a bolsinha. Estilo uma Lou Borgias. Blazers. R$49,95. Com certeza que os preços ficam muito mais baratos do que os preços das lojas do Brasil. Mas a coleção que tá aqui agora é tipo pro verão, sabe? Só que ainda tá frio. Então eu não sei. Um dia eles vão usar tanta roupa de calor assim. Estamos em outra lojinha agora. E olha que legal. Esse box aqui pra você deixar em casa com doces. Nossa, eu não sei se ia ficar muito doce aqui, né? Mas é muito bonitinho. Eu simplesmente amo essas lojinhas. Posso passar horas aqui vendo cada detalhezinho. Olha que coisa mais linda de gatinha. Olha que fofo. Ai, não tem nenhuma coisa feia nessas lojas. Apontador pra cenoura. Que legal. Os itens de papelaria nem se falam. É de enlouquecer qualquer um. Olha que maravilha. Mais uma vez sem sacola. A gente comprou esse daqui de semente. Essa lasquinha de coco. Isso daqui pra gente... Pra fazer alegria. Malu Borges indicou essa marca que existia. Ela falou que não tem ativos que... Que dão espinhas. Ela tava usando contorno, se não me engano. Tá saindo por 10 euros. Tá barato. Não é uma das mais caras, não. Não é uma das mais baratas. Mas tá longe de ser da mais cara. Tá bem ok o porcinho. Aqui tem um cineminha. E essa aqui é a praça de alimentação deles. Não tem muitas lojas. Mas eu achei pequenininha. E umas 5 opções. Por aí. Aí lá embaixo tem 2 restaurantes. Mas eu achei pequena. Já ficou pronto o pedido. Ficamos de batatinha. Gente, olhem esse lanche. O hambúrguer aí mexe. Deixa eu pegar aqui pra mostrar melhor. Oh my God. Olhem isso daqui. Que maravilha. Vou só colocar um pouquinho de sal aqui da outra vez. Eu achei que faltou. Mas assim, ele é muito bom. Fome muito macio. Ah, eu sentei no lugar péssimo pra mostrar pra vocês. Contra louça. Mas. Gente, isso aqui é muito bom. Nem consegui gravar a primeira mordida. Morrendo de fome. Hum. E vem super, super quentinho. A batata bem macia. De jeitinho que eu gosto. Muito bom. Ah, e o preço? Custou. A gente pegou um combo e um lanche. O combo saiu por R$9,95. E só o lanche R$6,95. Total R$16,90. Compensa muito. Ah, eu adoro essas duas lojas também. Tem umas coisinhas bem legais. Tipo Zara. Como se fosse a Renner e a Seyada aqui. Renner, Seyada e Riachuelen. Olha. Os sons. Ó, a inspiração do samba. Que bonitinho, ó. Amei a cor. R$35,99. Assim. Olha no azul. Que bonita. Amei essa inspiração. Ficou bem bonita. Agora na cor similar, ó. Do samba. A cor sem rir. Tem no azul também. Ai, olha que sapato lindo. Tem muita coisa legal nessa loja. Como eu falei, eles estão com peça de verão em as lojas. Então, as de inverno estão tudo na promoção. Olha essa jaqueta. Por R$22,00. Tá linda. Agora a besta. Ela é bem similar. A outra. Esse estilinho de roupa, ó. Que é jaqueta. R$39,00. Ai, olha os sapatos. Que não mudou. Esse cartão branco. Uma promoção. Por R$29,00. Tem bastante promoção ali atrás. Vamos ver, ó. Tá com 70% off. Moletãozinho. R$13,99. Jaquetas. Olha o blazer. Por R$27,99. Muito bonito. As jaquetas. Aqui tem umas calças. Aí, as sapatilhas, claro. Verão que tá saindo. R$16,99. E essa daqui. R$13,99. Olha que gracinha. Pra entrar na moda. Bem baratinho. Ai, essa bota aqui é maravilhosa. R$46,99. Que linda. Olha. Ela é muito trabalhada. Essa daqui não é tão trabalhada. Mas linda também. Eu juro que não sei onde que elas usaram essa saia, gente. Se bem que tem umas que usam mais assim. É muito frio pra vender esse tipo de roupa. Ai, meu Deus. Que gracinha de tênis. Oh, my God. Olha que lindo. R$49,99. Rufinho. Bem estiloso. Olha quantos acessórios. Ai, que lindinho. Se minha amiga tivesse aqui, minha irmã Letícia curou a orelha. Olha. Olha aí, dando esse teu freio. Muitas opções lindas. Eu disse que as lojas são bem parecidas, né? Tipo o Renner, sei lá mesmo. Olha aqui. Tem a mesma sapatilinha, só que em outra cor. Uma gracinha essa cor também. Rufinho. Gente, quem lembra das sandálias de salto de madeira? Socorro. Isso daqui de quando eu era criança. Será que voltou? Vai ficar em alta? Fica aí o questionamento. Se a gente não passar no mercado nenhum dia, é porque a gente tá doente. Estamos aqui novamente. Olha, aqui tem roupa também. Adoro quando tem tudo junto. E aí, galerinha. Sábado saímos da caverna por algum milagre. A gente tá indo lá no mercado porque lá tem um posto de reciclagem. Então, você devolve as garrafas. E eles devolvem uma porcentagem de valor. Olha, detalhe como está. Mostra aí, sabe? Tô aqui com um sorvetinho e hoje, graças a Deus, tá um dia bom. E um dia bom é não estar chovendo. Vamos lá trocar e ver quanto que dá de retorno. E aí, eu mostro pra vocês. Olha, pessoal, a gente tá devolvendo um latinho. E aí, quando eles terminarem, a gente vai lá pra devolver as garrafinhas. Não são todas as garrafas que ele assenta. É só as que tem um conselinho de reciclagem. E aí, ele dá 25 cento. Ó, a água da água é muito forte. Aí, vai aumentando a água. Gente, a maioria não foi, mas a que deu gerou um saldo de 2 euros. Chegou um, não é bom? Viemos novamente comer esse Dennis aqui, que ele é maravilhoso. E ele tem todas essas opções de caldas, ó. Da última vez, a gente comeu de Kinder Bueno e só de açúcar, que é o meu preferido. Mas o de Kinder Bueno também tava maravilhoso. Olhem que lindo que ele vem. Às vezes, ela caprichou bem no molhinho de Kinder. E açúcar de zininho é maravilhoso. Muito bom. E aí, galerinha? Hoje é domingo e não vamos sair. Vamos só ficar por aqui em casa. Então, esse foi o vlog da semana. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo. Tchau. 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 Tchau.